Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, o analista de esporte. Você está no Espectador de Aleatórios. Vamos cair aqui no squad do Vitor Diniz, que foi o meriantezinho que me dizimou no Gulag. Ele está solo, provavelmente está dando gosto. Será que está dando gosto na live? Vitor Diniz, se você estiver aqui na live dando gosto, você faz o sentido positivo, você balança a cabeça, você tem a câmera para cima e para baixo, para a gente saber se você está aqui no canal. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Aí, ó, Vitor Diniz é dos nós, é da quinta série, ó. Vamos acompanhando o Vitor Diniz aqui, ver como é que ele se sai, né, no solo contra a duo. Mostrou e fez assim, ó. Apontou e falou, vou te comer! Vitor Diniz acompanhando aqui, pegando aqueles seus coletes maravilhosos. Tá, ali, ó, falou, curte o cozinho, ó. Mandou assim, ó, olha lá. O Vitor Diniz, passando as placas, faz o loot por aqui, uma varre-ruas que não é de se deixar para trás, é arrepender como secundária, rotaciona. E aí já tem caixa por ali. Já tem um duo por ali com loadout. O Vitor Diniz já vai se arrombando na primeira queda, hein. Tá numa situação delicada. É prejuízo para o Vitor Diniz. Será que encara ou será que franga? Será que encara ou será que franga? Vamos dar aquelas encadinhas. Seria Vitor Diniz o vencedor dessa queda? Senhoras e senhores, já tomou uma rasgada no aberto aqui pelo lado. Foi completamente dizimado pelo JC Trembala. Vitor Diniz arrombado, atropelado, humilhado, dizimado, amassado, massageado na pélvis, no períneo pelo Trembala. O JC Trembala, também conhecido como o João Carlos. E temos aqui também o Arthur DNZ agora sendo expectados como aleatório. Já tem Vanti, tem o Papai Silêncio por ali, o Daddy Silence. E o loadout aqui é Sikov com pente de 80 balas. Nunca vi uma arma com 80 balas assim, devia ser... é bizarro isso aqui. De qualquer forma, gostaria de ver a arma secundária do JC Trembala, que é quem estamos assistindo aqui. Não é aquele seriado daqueles heróis lá da Amazon? Aquele seriado lá do The Boys, que tem o Trembala? Opa, opa! Meliante por ali no meio da rua, já marcou. Tem a chance de um sprayzinho, consegue derrubar o primeiro. Conseguiu derrubar o primeiro, a finalização é difícil. Tem o parceiro dele por aí, precisa de uma recarga na sua arma. É a CR56 Amax, também conhecida como Galio Zona, tem um spray ali por cima. O McLovin acabou eliminado pelo Arthur Denizinho, que veio pela esquerda, complementando o tiroteio que o Trembala estava fazendo por aqui. O seu parceiro, que tinha sido derrubado, pega o jipe e dá linha na pipa, pica-mula. Vem alguém com caminhão ali. Vem alguém com caminhão, pode ser inclusive um ghost aqui da live. Esses caras que chegam do nada, justamente onde estão os aleatórios. Trembala dá a volta, não tem como contestar esse caminhão, que é praticamente um tanque. Caminhão é difícil, chega mais veículos, tem veículos demais. Todos dando a volta, todos participando do espectando aleatórios. Os espectadores de aleatórios vêm por aqui e vê a cabecinha do motorista. Quem nunca viu aquela cabecinha do motorista, né? Quem nunca viu? Desceu do caminhão, acabou tomando bala. Foi o Losk Ucha. O Losk Ucha acabou rasgado no aberto pelo Arthur Denizinho, que já tem duas... Ó, tô sentindo segurança nesse squad, hein? Sentindo segurança nesse duo maravilhoso. Seria, jovens, seria Arthur Denizê e JC Trimbala os vencedores dessa queda? Tem um vante por aqui, dropou um pouquinho de dinheiro. Condições de levar o jogo de uma forma gloriosa. Estamos agora na tela do Arthur Denizê. O ruchador da equipe marca na janelinha, chama pra tentar a trocação por ali. Na janelinha, o Arthur Denizê deu um sprayzinho, não conectou em ninguém. Passa pela esquerda e marca a portinha. Tem pela janela ali, já viu a movimentação? A faca de arremesso é a secundária dele. Faca de arremesso, faz a marcação por aqui, não faz menção de entrar na casa. Só marca, só marca, parece ser um Zé Controlão. A maneira de movimentar a mira é muito peculiar. A PPSH por aqui, será que ele vai subir a escada e tentar bater de frente? A PPSH com a lanterninha, a lanterna de mobilidade. Já tem por ali a subida, não encontra ninguém. Os vagabundinhos deram linha na pipa. Deram linha na pipa, picaram a mula, escafederam-se. Pularam a janelinha, saíram dali, enquanto passa um caminhão ao longe. Nada a fazer por aqui. Ombro, se fosse acrescentar uma arma nova, qual colocava no orçamento? O sprayzinho, o sprayzinho conseguiu derrubar o primeiro, o segundo está ali perto do caminhão. Não tem cover, hein? Pode ser rasgado. É o Adler torturado. Tomou pelas costas aqui, uma rasgada não aberta. O Algram foi derrubado pelo Arthur DNZ. Foi finalizado o vagabundinho que estava ali rastejando. Passa a placa de colete. Não aparece ninguém. Pela direção do vermelho foi... Foi dali que vieram os tiros, hein? Foi do lado do vermelho. Vai abrindo com bastante cautela. É um jogador cauteloso. Abre pela esquerda. Viu lá em cima? Viu lá em cima o vagabundinho? O seu parceiro JC Trembala consegue finalizar o Black Cats Dragon? Aí sim, hein, jovens? Esse esquadrão tem futuro. Seriam JC Trembala e Arthur DNZ os vencedores dessa queda? O primeiro gás ainda está fechando. Como é que estamos aqui em termos de abate? Não conseguimos ver os termos de abate. Eu gostaria de ver em termos de abate como é que estão. Cai a caixinha por ali. Vamos puxar o perk de Ghost ou alerta vermelho. Provavelmente é uma vantagem. 100 metros. Será que vão fazer a sua rotação, jovens mamilos? Dá pra ver dois kills aqui e o Trembala com três, na verdade. Olha o vagabundinho por ali. Atravessando a rua. Marcado. Marcado o spray conecta. Tenta fazer a volta. Se ele tivesse continuado reto, tinha desviado desse spray e conseguido continuar vivo. Foi o Guaxinim. Guaxinim não. O J-Guaxin. Ah, já virou Guaxinim. Levantou por ali. Tem o vagabundinho. O parceiro dele está atrás da antena também. Leva aquele spray. É difícil de controlar. O Zé controlão. O Arthur DNZ consegue o abate. Quando eu coloco na tela do Trembala, o Arthur DNZ consegue os abates. Quando eu coloco na tela do Trembala, é o Arthur que consegue os abates. O Trembala desce e está derrubado o Arthur por ali. Tomou do Loicarb. Loicarb é aquela dieta que você pode comer bacon, mas não pode comer pão. Chega o Trembala por aqui. Dá a ressuscitada ajudando o seu parceiro. Loicarb está por ali. É um sniperzinho safado. Vamos ver por onde está piscando o farol. E, finalmente, a Ravensoft consertou aquelas miras de zoom variável que estavam bugadas e não deixavam você piscar o farol enquanto estava de sniper. Aliás, incrível o desenvolvimento do Warzone. Sempre que adicionam um patch novo, vem com bugs que avacalham alguma coisa que já estava funcionando. Isso aí é o grande órgão falando, tá? Tem um recãozinho por aqui. Não espota ninguém. Algo diz que teremos momentos de tranquilidade até o próximo engage. Mega Buff na Scar, tu acha legal? Sim. A Galil ainda vale? Vale muito. A Galil é maravilhosa. Tem um monte. Tem muita arma, velho. Tem muita arma. As snipers, pra mim, são fracas no jogo. Poderiam ser mais fortes. Sem deixar roubada, né? As do Cold War, por exemplo, fazem o mínimo sentido. Cara, eu... Se eu tivesse o controle aí pra fazer um balanceamento, se eu trabalhasse na violência... Ih, dois por aqui, dois por aqui. Já troca na Rose, consegue derrubar o primeiro. A Galilzinha cantando, hein? O JC Trimbala tá sem os seus coletes, faz o suporte. Gente, entrou dentro da pedra, hein? Alô, Activision! Alô, eu vi que entrou dentro da pedra, hein? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, é o que diz a física. Mas aqui nós temos uma pessoa que é praticamente um super-herói. Tipo aquele super-herói que atravessa a parede. Ele passa as pedras aqui, tem um vagabundinho dando a volta. Já encontrou por ali, Bullfrog cantando. Pra cima dele, spray, não conecta tudo. Consegue dibrá-lo. Vem agora dois sprays de Galil, tanto do JC quanto do glorioso Arthur Denizé. E conseguem derrubar o Pedro Humberto. Alô, Pedro Humberto, um abraço pra você. Foi rasgado no aberto. Pedro Humberto rasgado no aberto. Tem tantas armas que só estão ocupando espaço no seu HD, né? Eu gostaria de deixar, tipo, pelo menos umas cinco opções de rifles de assalto, saca? E umas cinco opções de submetralhadoras. E umas cinco opções de snipers. E colocar também DMR, fuzil tático, né? Armas de rajada. Deixar as opções em aberto. Não precisa ser, assim, tão esquecido a parada. A questão é que a gente tem duas, três opções no máximo. No máximo, no máximo. Nessa temporada ainda tem um pouquinho mais. Mas, por exemplo, quando a FAAC tava no jogo, era FAAC. Todo loadout tinha FAAC. Todo loadout tinha FAAC. Aí, ou era FAAC sniper ou era FAAC e outro rifle de assalto, né? FAAC e handset. Beleza. Ah, de submetralhadura você tinha uma opção praticamente, que era, sei lá, Mach 10. Uma MP5 do Cold War, né? E as outras eram bem inferiores. Então eu faria esse balanceamento, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não precisa de mais armas. Tem 200 armas no jogo, se for ver. Só na integração do Cold War vieram 32. Nenhuma metralhadora leve é viável. Nenhuma, atualmente, nenhuma. A Stoner tá aqui de ser muito meta. É uma boa arma, mas falta um pouquinho. Então falta um carinho. Vejam como eles se posicionam na zona, né? Na zona insegura. Na zona que vai ser comida pelo gás agora em 40 segundos. E atrasam pra fazer a rotação. Isso aqui vai complicar a vida dos dois, tá? Do JC Trembala e do Arthur Denizier. Caramba, eles estão desde o começo aqui, né? Eles estão desde o começo, brother. A gente nunca expectou um duo ou um solo que caímos no começo na câmera deles e ganhando a partida. Será que vai ser a primeira vez? Seria a primeira vez? Seria um recorde aqui? Seria a gente quebrando a maldição? Isso aqui é maravilhoso, hein? Vamos torcer pro Trembala e pro Arthur Denizier. Coloque nos comentários aí. Manda sua mensagem se você confia. E eles fazem esse gatekeep, mas seria melhor se eles rotacionassem mais cedo pro gás. Usassem um ponto de cover bastante intenso. Uma casinha, uma pedra, um topo de morro pra fazer essa marcação. E eu acho interessante porque eles rusham. Eles vão em direção ao oponente. Mas na hora de trocar são bastante cautelosos. Eles não sabem correr na loucura. Então o JC Trembala, ele se movimenta, mas ele se posiciona. Movimenta, posiciona e avança com cautela. É um estilo de jogo bem interessante. A gente tá acostumado a ver os streamers que são extremamente habilidosos e que trocam muito. Irem pra cima quase de qualquer jeito. E simplesmente ganharem na bala. Quando o JC Trembala e o Arthur Denizier estão fazendo isso muito mais estrategicamente. Pro jogador que não tem tanta mecânica, tanta trocação. Esse é o melhor jeito de jogar. Tô indicando pra vocês a partir de agora. Passou ali por trás da antena. Faz os pulinhos. Tá sendo alvejado pelo Trembala daqui que apoia a sua arma. Mecânica muito boa, presente no Warzone, no Modern Warpé. Galilzinha erra todos os tiros. Se esconde a Rose por ali. A Rose que foi nerfada, na verdade, ela mudou a cor das unhas. A Ravensoft fez aquela... Tingiu as unhas do pé da Rose. Então fica difícil de ver a skin da Rose que agora que foi nerfada. Brinks passa por ali, tem a Kombi. Tá atrás da Kombi. Tá atrás da Kombi? Ou será que deu linha na pipa? Escarpedeus, picou a mula. Meteu o pé. Vazou. Vamos mudar pro Arthur Denizier que ele tá fazendo aqui a volta por cima. Olha só como ele faz o recolhimento das informações. Tudo bem que ele fica muito parado. É difícil. É complicado. É arriscado. Ele tomar uma bala de sniper. Isso quem fala é o grande órgão. Você fica muito paradão assim. Mas ele não se afoba. Ele não se afoba. Ele controla. Tem o controle do terreno elevado. Sabe que tem vantagem na trocação. Então ele adquire visão. Controla essa região. Visualiza por ali. Ele tem controle do topo da TV Station. Ele enxerga a rua. O gramado até lá pra dentro. Perto da torre. O Burger King tem por ali a ponte. Uma posição muito forte. Uma posição muito favorável. Então ele não se afoba. Então dentro da safe marca um caminhão. Sabe que nem vale a pena. O caminhão hoje é tão roubado. Que não vale nem a pena você gastar munição. Vale nem a pena. Tem sprayzinho por ali. O vagabundo no meio da rua. Alvejando o seu parceiro. Em tomou bala foi o J.C. Trem bala. Marcou na moita. Não vê ninguém. Fica no red glitch. Posicionamento muito bom do Arturo DNZ. Vou chamar de Arthur Diniz. Olá, Arthur Diniz. Passa pela direita. Tentando visualizar o oponente. Que provavelmente rotacionou pela esquerda. Então vem tentando surpreender pelo lado. Uma rota de flanco. É o Arthur Diniz com vocês. Arthur Diniz 04. 04 quer dizer que nasceu em 2004? Quer dizer que tá aí com os seus 17 anos, rapaz. Brilhando, hein? Rapaz novo, rapaz. Revelação. Caramba, e como fica invisível, né, rapaz? Inclusive, outro dia me falaram. Ogro, tem bug no Warzone. Os players ficam invisíveis. Eu caí no Warzone, mas não consegui ver nenhum player invisível. O Blackhats Dragon acabou caindo de novo. Eles já tinham matado esse meliante. Caiu atrás, provavelmente. Será que o Dragon é alguém que tá vendo a live aqui? Você tá expectando? Será que o Dragon é alguém que tá dando ghost aqui? Tentou ir contra o duo de novo, sozinho? Pra tentar matá-los e ficar na tela do Ogrão? Não deu muito certo, hein, Draguns? Melhor sorte da próxima vez. Melhor sorte da próxima vez. O nosso duo do Amor está fazendo o cruzamento aqui do Corguinho. Tem apenas oito duplas, hein? Oito duplas. É a quarta safe, oito duplas. É a quarta fase, oito duplas vivas. Velho, nós vamos ter alguns momentos de tranquilidade aqui, nessa transição. Opa, opa! Teve compra na loja. Saiu o sinalizador, o flare, iluminando o céu de Verdansk. Enquanto cai um paraquedista, tem um vagabundinho por ali nos galpães. Se esconde, tenta abrir por aqui o Arthur Diniz. É quem vai na frente. Trembala está na cola fazendo a cobertura. Tem a sua PPSH de secundária. Puxou por aqui, achou o meliante que pula o muro. A mira não conecta, o controlão não está fazendo o seu efeito. Acabou pinando todas as balas. Vai de PPSH para cima. Agora vem por baixo. Vem por baixo, vai usar o alçapão. Será que surpreende o meliante? Será que demora para caramba? Vai ser rasgado, talvez. Vai surpreendendo por aqui. O meliante marcou o alçapão. Era o Neto e ainda assim foi rasgado. Consegue pegar o Carpsica, que estava por ali também. O companheiro do vagabundinho Neto, que estava dentro do galpão marcando. Tem dinheiro, não tem. Tomou uma bala do Duarte, que veio por fora. O Duarte surpreendente com a sua sniper. Catou a cabeça do Arthur Diniz e mandou todo mundo de base. Ah, Duarte. Eliminou o duo do amor. Na verdade, não que o Trembala ainda tem gulag. O Arthur Diniz caiu comigo no gulag desde o começo do jogo. O Trembala ainda está por aqui. Tem a granada fotográfica detectando um posicionamento rasgado. Demais um abraço, Trembala. Foi bom expectar vocês, hein? Eu estava confiante. Muitos podem dizer que é zika, mas não é. Muitos podem dizer que é zika, mas não é, não. Isso aí não existe, tá? Esse negócio, quem acredita em zika, não faz ideia do que está acontecendo aí. O que é isso? O que é isso? Teve fuga eminente? O que rolou? Alô, Activision? Voltou o Arthur Diniz. O que rolou com o Arthur Diniz? Ah, é. Foi o Vitor Diniz que me matou no gulag. Não foi o Arthur Diniz. Estava por ali e acabou voltando do gulag e vai cair na sua caixa. Ainda temos uma chance. Ainda temos uma chance. Não acabou. O sonho está vivo. Não acabou o sonho, hein? A padaria está aberta e diz. O sonho ainda existe. Ainda temos sonho. É o Arthur Diniz por aqui. Tem caixa de munições. Escuta barulhinho. Pode trazer o Trembala de volta. Seis squads. Velho, vai ser do caralho se acontecer isso aqui. Se a gente cair logo no começo na tela do duo que vence o jogo. Seria, Jó. Arthur Diniz e Trembala. Os dois vencedores desse lobby. Isso vai ser incrível. Isso vai ser incrível. Os caras vão vencer, né? Pegou a munição. Tem dinheiro para trazer o Trembala de volta. A partir de agora, as compras ficam bastante marcadas, né? Agora é a quinta safe. A gente já vai para o endgame. Traz o Trembala de volta. Arthur Diniz faz aquela rotacionada não aberta. É perigoso. O sinalizador voa no céu. Todo mundo sabe que estão por ali. Marco Arthur Diniz. Trembala cai. Estão já pingando um contrato de caçada na última safe. Perigoso. Perigoso demais. Caiu o Trembala. Já cai na caixa. Consegue pegar o seu loadout. Estão munidos. Estão nas últimas safes aqui. Trembala e Arthur Diniz. Já sem gulag. Porém munidos dos seus loadouts. Tem caixa de munição. O colete está baixo. Podem comprar na loja se quiserem. É uma loja que vai ser marcada. É uma loja que precisa ser utilizada com parcimônia. Droga uma plaquinha de colete por aqui. Poderiam acumular um pouquinho mais de dinheiro e comprar uma caixa de placas. Uma caixa de blindagem. Cara, uma caixa de blindagem aqui seria maravilhoso. Deixar os dois com 10 coletes no total. O Trembala com 5 e o Arthur com 5. Seria extremamente valioso. Se não me engano custa 5 mil. Falta um pouquinho de dinheiro ali. Seria uma chance enorme para o nosso duro amor. O Trembala e o Arthur Diniz. O Trembala passa ali pelo outro lado. Vamos para a tela dele. Ele não pegou loadout. Está de fara 8.3 por aqui. Não caiu na caixa? Ele deve ter puxado totalmente carregado. Ou puxado Ghost. Algum outro perk. Ele pegou como rifle. Está de bufrog. Pegou como rifle a farinha. Beleza. Estratégia bacana aqui do Trembala. Precisa de coletes. Ainda não viu. Tem dinheiro para gastar na loja. É uma loja arriscada? É uma loja arriscada. Mas tem dinheiro e precisam de coletes. Tem dinheiro e precisam de coletes. 5 times. 8 vivos. Tem chances, hein? O duro do amor tem chances. Talvez eles esperem o gás fechar. Para eles não serem surpreendidos pelas costas. Tem vagabundinho por ali. Tem vagabundinho e tem uma smoke utilizada. Já marcou. Precisa da ajuda do Arthur Diniz. Na verdade, rotaciona o próprio Trembala para avançar com o Arthur Diniz pelo outro lado. Vem marcando. Aí sim sabem que estão na loja. Muito inteligente a tática da Smoke. Está ali. Olha como avançam. Está na escadinha. Avançam com cuidado. Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Abaixadinhos. São dois jogadores muito cautelosos. Eu estou gostando de ver isso. Eu estou gostando de ver esse jeito de jogar. Preciso e sem correria. Olha só. Marcou aqui. Fixou o seu rifle. Foi para cima. Um belo spray. Mais dois por ali. Mais um caiu, hein? E aí temos placa de colete. Temos as placas de blindagem que precisamos, hein, jovens? Mais um derrubado. Agora pelo Arthur Diniz. Quatro times ainda restam. Precisamos dos coletes. Os dois aqui um pouco desesperados. O Arthur tem bastante por aqui. Tem bolsetão por ali. Aí sim munindo. Aí sim munindo o nosso duo. Foi rasgado pelo estacionamento. Marcandinho atrás do carro. Aí está perigoso. Está perigoso. Dá linha na pipa, Arthur Diniz. Dá linha na pipa. Sai fora. Dá aquela marcada. Quatro vivos. Quatro vivos. Vamos, Arthur Diniz. Estou contigo. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Vai, Arthur Diniz. Vai fazer a marcação. Escuta o barulho, ó. Fica quietinho. Tranquilo. Tranquilo. Parsem, Mônio. Não tem por que se apressar. Não tem por que se apressar. Marca por aqui. Se sente numa posição mais segura. Pode lançar uma concursiva se quiser. Tem concursiva e faca. Espera. Paciente. Vai, Arthur Diniz. Vai abrindo. Provavelmente o vagabundil estava marcando por aqui. O Lute tem spray. Acabou rasgado. Não acredito. Era o Duarte. O Duarte foi justamente o vagabundinho que deu o tiro de sniper no Arthur Diniz e eliminou o nosso duo. Mandou todo mundo para o Gulag. Era o Duarte. Tem a sua máscara por aqui. Vai fazendo uma rotação um pouco mais agressiva. Dois tiques de máscara. Passou bastante longe. Um tique de máscara. Está tomando dano. O Duarte por aqui. Vai começar a tossir. Explotando a sua posição. O Duarte passa por aqui. Perde colete. Perde life. Perde life. Perde life. Tosse. O gás está vindo. Tosse. O gás está vindo. Por pouco o Duarte sobrevive. Passa os seus coletes. Fez uma rotação adiantada. E pode surpreender por conta disso. Três squads ainda restam. Vem Duarte. 3.700 de dinheiro. Não tem como gastar. Não tem mais loja. Surpreende. O problema agora é que podem vir por cima do aeroporto. Podem ficar por cima. O rapel estava completamente desmarcado pelo gás ali na parte externa. Então vem o Duarte por aqui. Pode ter gente no telhado. Pode ter gente mirando do telhado aqui para a parte de baixo. Duarte marca. Era o Duarte e o Toscão. O Toscão completamente eliminado. 1 contra 1 contra 1. 1 contra 1 contra 1 no momento. Três squads. Três vivos. O gás vai apertando. E aí quem tem mais máscara ganha. Quem tem mais máscara ganha. Décima fase. Trinta segundos. Vão se movimentando. Tem gente no telhado. Claramente tem gente no telhado. O vagabundinho já está por ali marcando. Vai dar a cara e vai ser rasgado. Vai dar a cara e vai ser rasgado. É arroz. Conseguiu conectar um disparo. É telhado. É telhado. O Duarte rotacionou primeiro, mas ficou por dentro do aeroporto. Enquanto os outros estão no telhado. Aqui dá para subir, hein? Aqui é perigoso. Um ponto de tensão. Uma escadinha. Dá para subir. Dá para descer. Vai marcando a escadinha por aqui. Não tem o menor interesse em subir o Duarte. E agora vai começar a fechar. Agora são os momentos decisivos. Agora é o estrangulamento do gás. A fase de número 11. É o estrangulamento do gás. Vem apertando. Marca por ali o telhado. Um x1. Um x1. Nunca expectamos o vencedor da partida. Beleza. Vitória. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Eu não acredito. Vai perder. Vai ganhar. Vai perder. Vai ganhar. Perdeu. Ganhou. E o vencedor é o mais. O Max e o Joane Guda. Se você gostou. Deixe aí no comentário. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias. Em twitch.tv. Barra joga. E como ogro. Niatinéa. Niatinéa. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Na próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri